Agora é a hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Hammington Campath está chegando. Está chegando. Ah, inclusive o Jorge Adrano, o psicótico, colocou ali um comentário. Haha, tá bom. Tá engraçado, mas tá bom. Viu, meu portunhol? O importante é ser compreendido, meu amigo. Perfeito. E o Luciano Bratz colocou que é o espanhol com mais sotaque de canoas do Brasil. Linguisticamente falando, e aí é a minha área, não há problema algum em fazer uma coisa com essa. Ah, então perfeito, Campath. Vamos lá. É importante dizer isso porque às vezes as pessoas ficam muito nessa pressão de, ah, eu não sei falar porque eu não falo como um americano. Sim, tu não é um norte-americano? Sim. É um brasileiro. Ah, porque eu falo inglês como um brasileiro falo. Sim, tu é brasileiro. Sim, no caso. Não tem problema algum em fazer isso. Perfeito. Mais dicas de português, a roupa peso três. A mesma coisa que tu não. Mas o inglês, a Inglaterra é a bonita, né? É bonito. Não, daí a gente pode achar bonito diferentes formas de falar. Eu acho isso. Mas se botar a pressão, tipo assim, bah, meu, eu não falo como inglês, então, nada, isso não existe. É das vezes que eu fui pra Inglaterra, não. Mas falando especificamente do Campas, meu amigo César Weiler e demais pessoas da audiência, tem quatro coisas que eu gostaria de destacar dele, porque assim como o Dudu falou, não acompanhamos muito da carreira dele antes dele ser cogitado no Grêmio. Então, a partir do momento que surge o nome, se vai muito atrás, se estuda sobre ele, se vê muitos vídeos, se vê a repercussão que ele tem na própria imprensa local. E tem quatro características dele que muito me agradam e agora eu vou me sabotar, porque eu falo dessas características no vídeo e tento ilustrar um pouco sobre isso no meu vídeo de opinião que vai sair hoje à tarde. Se a galera quiser ainda me dar uma moralzinha... A galera vai dar moral, a galera vai dar moral certamente. Mas quais são essas características que eu acho que são muito importantes, assim, que eu acho que ele vai contribuir muito com o Grêmio. A primeira delas é a intensidade, porque ele é um baixinho canhoto, cara, que tu olha assim e parece que ele tá em todos os lugares do campo. Ele tá o tempo todo, assim, frenético, querendo a bola. E isso é muito importante para o que o Grêmio tá passando hoje, porque o que acontece? O que se reclama do GPR é a falta de intensidade dele, porque, tecnicamente, o GPR tem bola. Pode ser que a gente discuta depois se ele tá sendo bem assessorado, se não é bem assessorado, aí é outra história. Mas a questão é, para o futebol que o Grêmio tá apresentando hoje, o GPR não tá contribuindo nada, então não adianta ficar insistindo no GPR. E aí o Campas entra como um cara mais intenso, um cara que pega a bola, vai pegar a bola no pé do vilhaçante, vai tocar, vai aparecer de novo. Aí que me traz a segunda característica que eu gosto dele. Ele é um cara que ocupa muito espaço vazio. Então ele não toca a bola e fica esperando. É um cara que toca a bola e já tá o tempo todo aparecendo de novo. Famoso toque-me-e-boi, como diria o Alvão Bueno. Cara, ele tá o tempo todo combinando o jogado. O que faz ele aparecer em todos os lados do campo. Se tu for olhar, por exemplo, principalmente esses vídeos que fazem de compilados, tu vê muitos lances dele centralizados, muitos lances dele abertos na direita, muitos lances dele abertos na esquerda. Ele tá o tempo todo tentando ocupar espaço e participando do jogo. Ele é muito participativo. A terceira característica que eu gosto muito dele. Ele é um cara que aciona muito pontas. O Grêmio não abriu mão de jogar com pontas em nenhum momento dessa temporada. Então, a partir do momento que o Campas pega a bola, ele é um cara que tenta verticalizar, mas ele sempre tá olhando pros cantos. Então ele tá atento aos pontas, principalmente se os pontas conseguem fazer o facão. E ele é um cara que aciona muito os pontos. Às vezes ele vai errar, às vezes ele vai acertar, mas quando ele acerta, ele deixa o cara na cara do gol. Então isso pode potencializar os nossos jogadores. E aqui falo de Douglas Costa e falo de Ferreira se o Ferreira jogar, enfim. E principalmente se eles conseguirem se acertar, se entrosar da maneira devida. Aí eu acho que fica bem legal de eles se conversarem e conseguirem contribuir nesse sentido. E a quarta característica dele, ele é o homem das bolas paradas do Tolima. Ele bate todas as faltas e ele bate todos os escanteios. Hoje a gente não tem um cara muito acima da média nesse quesito, né? É um cara que tá sempre. O Wanderson fez aquele golaço ali. O Wanderson, Jean-Pierre, o Diego Souza fez gol de falta. Pois é, mas aí tu pega, ó, o Diego Souza fez, mas já depois jogou outras vezes e não fez muito. Mas é uma coisa do futebol brasileiro que não tem mais. Pois é. E é justamente isso que eu quero falar. Não é nenhuma crítica ao Grêmio. Mas é que o Grêmio não tem esse cara assim. Não, mas o Grêmio... Ah, não, hoje em dia não tem no futebol brasileiro, né? Não tem nenhum... Toda bola que sai, ele vai lá para o escanteio. E toda bola que para na frente da área, é ele que vai bater. Tá ligado? Por mais que tu não goste... Eu não me lembro de nenhum time assim que tu... Falta, tu pensa, ih, já era. Sim, mas por mais que tu não goste, o Grêmio tinha há algum tempo... Não é que tu não goste, palavras fortes, desculpa. Não vou te colocar em maus ançóis. Mas por mais que tu não tenha tanto apreço, digamos assim, há algum tempo o Grêmio tinha esse cara, que era o Tcheco. Tu olhava as bolas paradas do Grêmio, falta e com o escanteio era sempre o Tcheco. Não tinha outra. A gente não tem a referência. A gente não tem a referência. Aí, vi um cara nesse sentido, legal. Cara, eu não vou falar aqui os números exatos, assim, para não falar bobagem. Mas eu estava vendo no ano passado a média do Brasileirão de gols de faltas. Tipo, era tipo, sei lá, um gol de falta a cada três rodadas. Sabe, a cada trinta jogos tinha um gol de falta. Não um gol por rodada, assim, ainda já seria pouco, tá, cara? Um gol em dez jogos de falta é pouco. Não, era uma coisa assim, tipo, um gol a cada trinta jogos, cara. Uma coisa absurda. Então, realmente... E o Grêmio, antes de o Jean-Pierre, bateu muito bem na bola. O Diego Souza fez alguns gols de falta, né? De longe, de perto. O Pinares, não bateu umas faltinhas ali na... Não me lembro se ele bateu. Não lembro. Não direto, mas o gol. Ele batia aquelas faltas intermediárias para botar para dentro da área, assim, só. Enfim, cara, é um atributo que é muito importante, né, cara? Diferente. É, tem que ter... Eu acho que a gente está bem, cara. O Wander se surpreendeu ali naquela falta lá, né? Muito bem, ele bateu, tá louco. Então, a gente tem os caras que batem bem na bola, mas a gente não tem a referência. É, ou a batedora. E aí, talvez o... Talvez, eu não estou afirmando, mas talvez... Talvez ele seja, né? Daqui a pouco se encaixar no estilo de jogo, o cara ser o homem das bolas paradas, é importante. E, meu, muito mais que isso, né, Gurizada? É novo, né, velho? Pô, 21 anos. Pelo que dizem, pelo que dizem, não sente muita pressão. Pelo menos o futebol colombiano não sentia a pressão. É muito novo, velho. Vai que ele tem uma boa temporada, duas boas temporadas, e tem um valor de revenda legal depois. Ainda vai retornar uma grana pro Grêmio. Quatro anos de contrato. Então, assim, pô, é... Eu acho que é uma grande aquisição do Grêmio. Isso que tu acabou de assistir agora é um corte do Redação Pachola que vai ao ar todos os dias, na verdade, segunda a sexta, da 1h30 até as 2h30 da tarde. Gostou do vídeo? Deixa o like e te inscreve aqui no canal. Já clicou no botão de seja membro? Ainda não? Clica ali. Vale a pena. E ainda, de quebra, tu ajuda bastante o nosso projeto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri